Bata Bike Bato com a minha squad Bato com a minha squad Repo espobado tá manando bife Tô a comer com todo o time Bato com a minha squad Bato com a minha squad Concorrência toda tá no Capriki A Passa Mali toda sick Bato com a minha squad Bato com a minha squad Repo espobado tá manando bife Tô a comer com todo o time Bato com a minha squad Bato com a minha squad Concorrência toda tá no Capriki A Passa Mali toda sick Na party com a tropa na vip Lembrei que o papoite me disse Vemos fazer dinheiro nisso Não te distrares com esse brilho Eles vão dizer que é feitiço Porque não podes ficar rico Controla só bem esses chiques Não possam todas demoniques Féia Tô forte dizer que és feia Essa tua vida bandida combina com a minha Te deixo pensar que és minha esperta Uah Toda minha squad rebenta Mas isso ainda não chega Eu tá precisando de um carro blindado Pra chegar nos 30 ou 40 Uah Bato com a minha squad Bato com a minha squad Repo espobado tá manando bife Tô a comer com todo o time Bato com a minha squad Bato com a minha squad Bato com a minha squad Concorrência toda tá no Capriki A Passa Mali toda sick Squash, squash, squash Eu sou capudendo make é papá Esse mercado já estou a queimar Rap infobado só quero matar Eu que não manho Mais sou cambaio E a concorrência não está me levar Bagulho paio Tiro balaio E a minha tropeira não vai acabar Muitos falaram-me mal Esquecem que eu não sou normal Vindo do black do que nem a minha voz Você assina todo instrumental Eu sou tribal Reina não briga com tal Se não tu deixa o boi mal Sou um canibal Esse é o circuito infernal Onde o bem venceu o mal Bato com a minha squad, bato com a minha squad Repo expobado tomando bife, tô comendo com todo time Bato com a minha squad, bato com a minha squad Concorrência toda tá no Cafrique, a Passa Mali toda sick Bato com a minha squad, bato com a minha squad Repo expobado tomando bife, tô comendo com todo time Bato com a minha squad, bato com a minha squad Concorrência toda tá no Cafrique, a Passa Mali toda sick LATINO RECORD Marejo